Apareceu em Brasília um jeito diferente de celebrar o 8 de março Um evento sobre a mulher na política sem a participação de mulheres Organizado pelo Grupo Voto, o evento só tem homens como palestrantes Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, Tarcísio de Freitas, Arthur Lira e Rodrigo Garcia O Grupo Voto se declara o principal interlocutor entre políticos e o autoempresariado A explicação para a ausência de mulheres no debate Ciclo Brasil de Ideias Mulher É que a plateia será predominantemente feminina O Grupo Voto já organizou almoços e jantares para Jair Bolsonaro O deputado Eduardo Bolsonaro e ministros do governo Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho Pronto, assim que pintar notícia nova você fica sabendo no ato Pronto, assim que pintar notícia nova você fica sabendo no ato